Como é que a Hauer está atuando no Edge Computing? Na questão de Edge Computing, a gente fornece muito da infraestrutura para as operadoras e as empresas de rede privada. Então, a gente proveu os data centers, os servidores, mais próximo de onde é a origem do dado, digamos assim, mais próximo do cliente final. Então, digamos, quando a gente fala do cenário de B2C, a gente, vou dar um exemplo aqui, que é a parte de jogos, games. A gente sabe que a parte de game é muito importante você ter uma conexão real-time, uma análise real-time. Então, quando a gente leva isso para o mais próximo da origem desses dados, a gente consegue melhorar essa latência. E a Hauer está diretamente ligada em levando essas infraestruturas para essas localidades, mais próximas à origem do cliente inicial, do cliente B2C. Como é que vocês estão fazendo? Vocês levam isso para clientes, para os provedores, por exemplo? Qual é a estratégia para a Hauer se consolidar como um player de Edge Computing no Brasil? A gente tem as parcerias com as empresas privadas, que fornecem serviços exclusivos para os clientes finais, mas também a gente tem principalmente as parcerias com as grandes operadoras. Hoje a Hauer está muito conectada com todas as operadoras do Brasil, tanto as que levaram 5G e as que não têm 5G também, então a gente está conectado com todas elas. E quando a gente fala do 5G com o Edge Computing, a Hauer está presente em todas as operadoras para prover esse serviço de infraestrutura. E isso é uma parte muito importante, porque são essas operadoras que levam a conectividade para o cliente final. Então, estamos lá, estamos na nossa infraestrutura, não só o nosso core de rede, como esses servidores de Edge Computing também estão indo lá para próximo ao cliente final. Eu queria que você falasse um pouco mais do impacto do Edge Computing no mercado como um todo. É, como a gente falou anteriormente, é um impacto principalmente na latência. E o que isso quer dizer? Porque a gente fala de latência, é muito vago. Por exemplo, hoje a gente tem em alguns servidores, em algumas aplicações, latências de 100 milissegundos. Fim a fim. Digamos que ir e voltar para o usuário de 100 milissegundos. Isso para um carro autônomo, por exemplo, como eu estava falando, é um problema. Isso para quem joga na internet é um problema. Quando você fala de Edge Computing, você diminui muito essa latência por volta de 5 milissegundos. Então, você tem uma diminuição, nesse caso, de 95 milissegundos, que é basicamente tempo real. A gente sabe que N problemas existem para fazer as coisas em tempo real, mas 5 milissegundos já é uma latência muito boa. Então, a gente já está vendo em outros lugares do mundo, já chegando nessa latência de 5 milissegundos com o Edge Computing. Quer dizer, o Edge Computing vai trazer, de fato, tempo real para os negócios. Exatamente. Por isso que é estratégico de todas as operadoras seguir assim. Porque ele tem essa capacidade da redução. Quer dizer, é o 5G mais o Edge Computing. 5G, o Edge Computing complemento, e todos eles estão em cima de uma cloud, da gente fazer as aplicações, do storage dessa cloud, do armazenamento de dados. Todos eles estão aí interligados. Você falou de internet das coisas, você falou de sensores, você falou do campo. O que a internet das coisas ganha com o 5G? Isso é uma ótima pergunta. Primeiro, a internet das coisas ganha em questão de capacidade de censureamento, digamos assim. Vamos pegar um exemplo que é lá na frente, mas a gente está indo para esse caminho. Os carros autônomos. Você imagina a quantidade de sensores que precisa para um carro autônomo funcionar. Então, as tecnologias legadas, elas não têm a capacidade de ler todos esses sensores, de analisar, de ter uma velocidade e latência suficiente para atingir o objetivo dos carros conectados. Qualquer latência num carro conectado, num carro autônomo, vai ser um problema, pode ser um risco de acidente. Então, o 5G traz essa capacidade e o Edge Computing, junto com o 5G, traz o processamento desses dados bem próximo ao veículo, digamos assim. Aqui a gente fala muito do data center, mas o Edge Computing não é só no data center. Ele pode ser próximo à rádio base, à estação rádio base. Ela pode ser na estação rádio base. Tudo isso pode vir a ser também um futuro para o Edge Computing. Eu dei o exemplo do carro conectado. Existem N outros exemplos que a gente pode falar, que também é da parte dos portos conectados. Então, conta um pouco. Como é que funcionam os portos conectados? Os portos conectados foi basicamente... Bom, eu vou trazer um case que a gente fez lá na China. Todas as carretas que levam os containers, elas são autônomas. Então, não tem necessariamente uma pessoa pilotando aquela carreta. E aquela carreta é, por sensor e por inteligência artificial na cloud, ela analisa se a carreta está cheia, se está vazia, se pode colocar mais coisas, se não pode. Leva diretamente para o porto, para os navios e para o transporte marítimo. E faz essa logística de forma muito mais rápida e muito mais segura também. A gente evita qualquer tipo de acidente no carregamento dessas mercadorias. E com o 5G comercial no Brasil, essa é uma aplicação que poderia vir para cá imediatamente. Com certeza, com certeza. Essa é uma aplicação que foi feita em 2021, que foi anunciada em 2021. E eu acredito que a gente tem tudo para estabelecer isso aqui também aqui no Brasil. Essa parte de porto, então, é uma parte muito importante. Além da do campo, dos portos, você teria outras aplicações para nos contar sobre o impacto do 5G? A gente comentou das indústrias, do campo, dos portos, dos carros conectados, dos games, que foi o que eu comentei. A gente tem também outros cenários de construção, até motores, de montar os motores, especificamente. Mas um importante que eu gosto sempre de frisar é a parte de transporte. A gente, por exemplo, hoje a gente tem alguns caminhões já conectados. Eles não são autônomos, mas são conectados. O que isso traz? Os caminhões conectados, ele traz uma maior facilidade de controle de como esse caminhão faz o percurso, até de problemas com asfalto, por exemplo, problemas de logística da própria estrada, e isso tudo de forma conectada. Quando a gente analisa esses dados, se a gente, por exemplo, demora para fazer a análise desses dados, não faz muito sentido porque o caminhão está em tempo real dirigindo. Então, você não consegue mandar uma informação específica para ele depois de muito tempo. Então, é um outro cenário. E são N cenários que a gente pode ter, até a parte de segurança. Essa é uma parte bem legal que a gente pode falar. As câmeras de segurança, elas são super importantes hoje para identificar qualquer problema, qualquer periculosidade. E quando você, por exemplo, está em um evento e você tem uma câmera 5G, digamos que você tem uma câmera 5G, e ela normalmente é HD e passa bastante um volume de dados bem alto. quando você não tem essa identificação da pessoa em real time, você perde, porque a pessoa está se movimentando. Então, quando você, digamos que você acha alguém suspeito e você consegue ver essa câmera com 5G que está conectada com a cloud e que faz uma análise de inteligência artificial daquela pessoa, daquela periculosidade daquela pessoa. Você identificando ela na hora, você consegue aumentar a segurança daquela localidade, daquele evento sem demorar ou sem perder tempo, né? E essa análise em tempo real. Isso eu acho um bom ponto, eu acho importante para o futuro e aqui no Brasil, principalmente, a gente sempre precisa desse tipo de solução de segurança, né? Você me diga, então, que 5G, cloud e ad computing, que essas tecnologias vão ser um tripé essencial para os negócios daqui para frente? Isso eu não tenho a menor dúvida, né? A 5G, cloud, edge, são... Hoje, o mundo está caminhando para esse lado. O mundo está caminhando para esse lado. Vou te dar um número aqui, por exemplo. 41% das operadoras, foi feita uma pesquisa pela GSMA. 41% das operadoras acreditam que ad computing é estratégico para o futuro da empresa. E o 5G, 85% dessas operadoras estão investindo em 5G SA, no caso. Ou seja, todas as operadoras estão investindo em 5G e muitas delas consideram o edge computing como chave para o futuro estratégico. Então, tudo isso está interconectado. A cloud, o edge, o 5G, já no mundo já estão na frente e o Brasil está vindo a passos largos para acompanhar o mundo. E cloud acaba sendo a base da pirâmide? Cloud acaba sendo a base da pirâmide ou a parte de interconexão entre elas é chave para o futuro do 5G.